Oi pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Chegou Notícia. Pra você que não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui todo santo dia levando informação rápida e objetiva até você. Bom, e agora falando aí de uma triste informação de um jovem que perdeu a sua vida de apenas 23 anos após o parto da esposa, após o nascimento do filho. Eu vou te contar em detalhes dessa notícia aí trágica que aconteceu. Mas antes, bem rapidinho, eu quero te convidar aí pra você que não é inscrito a se inscrever grátis aqui nesse canal. Você que quer receber notícias rápidas, objetivas, sem enrolação, esse é o canal certo pra você. É só você clicar aqui no botão em vermelho, inscrever-se. Clica nesse botão, clicou, já tá inscrito no canal, ativa o sino das notificações que vai aparecer pra você e deixa o like no vídeo. Vai deixando o like aí para fortalecer o canal. E vai colocando nos comentários aí a cidade que você está falando, que eu quero saber aí de qual cidade, qual região que você está assistindo esse vídeo. Olha que triste essa informação, esse jovem aí, né, o que era pra ser uma notícia linda, excelente, maravilhosa aí do nascimento do seu filho, aconteceu de uma forma trágica. Ele que, ao ver o nascimento do filho em Santa Catarina, ele que é apenas 23 anos de idade, ele foi atropelado em frente ao hospital momentos depois de ver o filho nascer. Ele perdeu a vida na tarde desse sábado, dia 26. O nome é Jean Carlos Ribeiro da Rosa. Inclusive, ele estava em coma há 22 dias e faleceu de morte encefálica. O acidente ocorreu dia 5 do 3, em Curitibanos, meio oeste de Santa Catarina. Jean foi ao hospital Hélio com a mulher para o nascimento do filho, no início da tarde daquele sábado. O jovem gravou o parto e pôde ver ele tirar fotos com o filho, antes que ele e a mãe fossem para o outro cômodo para a recuperação da cirurgia. Era fim de tarde, quando o pai aproveitou o tempo livre para comer e sair do hospital e atravessar a rua onde foi atropelado. Muito triste aí essa informação. Fica aqui nossos sentimentos aí para os familiares desse jovem. Bom, vou ficando por aqui. Mais notícias ao longo desse dia. Um forte abraço e te espero já no próximo vídeo. Um forte abraço e te espero já no próximo vídeo.